Neste vídeo, vamos fazer algumas demonstrações bastante simples relacionadas com paralelogramos. No primeiro caso, temos o paralelogramo ABCD e vamos provar que os lados opostos têm o mesmo comprimento. Vamos provar que AB é igual a DC e que AD é igual a BC. Vou traçar aqui uma diagonal. Esta diagonal, dependendo da perspectiva, intercepta dois pares de retas paralelas. Portanto, também a podemos considerar uma secante. Vou desenhá-la melhor. Consigo fazê-la mais direita? Não, não ficou melhor. Pronto, é o melhor que consigo. Se considerarmos DB, a diagonal DB, podemos considerá-la secante às retas paralelas AB e DC. Se o fizermos, podemos dizer que o ângulo ABD é congruente... O ângulo ABD, este ângulo, é congruente com o ângulo BDC, porque são ângulos alternos internos. Temos uma secante e retas paralelas. Sabemos que o ângulo ABD é congruente com o ângulo BDC. Também podemos considerar esta diagonal, a DB, como uma secante a estas duas retas paralelas. Do outro par de retas paralelas, AD e BC. E, se virmos desta forma, percebemos imediatamente que o ângulo DBC... O ângulo DBC é congruente com o ângulo ADB. Precisamente pela mesma razão. São ângulos alternos internos de uma secante que intercepta estas duas retas paralelas. Podemos escrever, ângulos alternos internos são congruentes. Quando temos uma secante a interceptar duas retas paralelas. E também podemos ver que ambos os triângulos, o ADB e o CDB, partilham este lado, que, como é evidente, é igual a si mesmo. E para que é que serve tudo isto? Bom, reparem que acabámos de provar que estes dois triângulos têm este ângulo cor-de-rosa, depois têm este lado em comum e, por fim, o ângulo verde. Ângulo cor-de-rosa, lado comum e ângulo verde. Acabámos de provar pelo critério ângulo-lado-ângulo que estes dois triângulos são congruentes. Vou escrever isso. Provámos que o triângulo... Vou do que não está identificado para o cor-de-rosa e, por fim, para o verde. A, DB é congruente com o triângulo do não identificado para o cor-de-rosa e, depois, para o verde. E isto resulta do critério de congruência ângulo-lado-ângulo. E de que é que nos serve isto? Bom, se dois triângulos forem congruentes, todas as características correspondentes dos dois triângulos também serão. Em particular, o lado DC corresponde ao lado BA. O lado DC no triângulo de baixo corresponde ao lado BA no triângulo de cima. Portanto, têm de ser congruentes. Assim, o comprimento de DC é igual ao comprimento de BA. Isto deve-se ao facto de serem lados correspondentes de triângulos congruentes. Assim, isto será igual a isto e, seguindo a mesma lógica, AD corresponde a CB. AD corresponde a CB. O comprimento de AD é igual ao comprimento de CB. Precisamente pela mesma razão. Lados correspondentes de triângulos congruentes. E já está. Provamos que os lados opostos são congruentes. Ok. Agora vamos fazer outro. Suponhamos que temos um quadrilátero e sabemos que os lados opostos são congruentes. Conseguiremos provar que se trata de um paralelogramo? Acaba por ser a mesma prova, mas ao contrário, no outro sentido. Vamos traçar uma diagonal aqui, uma vez que estamos completamente à vontade com triângulos. Vou traçar. Cá está. Não, esta é a parte mais difícil. Deixa cá ver. Pronto, não está má. Muito bem. Sabemos que, como é evidente, CB será igual a si mesma. Vou marcá-la assim. É lógico, já que se trata do mesmo segmento de reta. Depois temos um dado interessante. Dividimos este quadrilátero em dois triângulos, o triângulo ACB e o triângulo DBC. E reparem, os três lados destes dois triângulos são iguais entre si. Por isso, sabemos, de acordo com o critério lado, 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 que são congruentes. Sabemos que o triângulo A... Vou começar pelo A e depois vou para este lado, que tem apenas uma marca. ACB é congruente com o triângulo DBC. DBC. E isto acontece graças à congruência lado, lado, lado. E em que medida é que isto nos ajuda? Bom, diz-nos que todos os ângulos correspondentes serão congruentes. Por exemplo, o ângulo ABC é... Vou marcar este ângulo. O ângulo ABC é congruente... ABC é congruente com DCB. Com DCB. E podemos dizer que é por congruência de ângulos correspondentes de triângulos congruentes. Abreviei um pouco para ganhar tempo. ABC é congruente com DCB. Estes dois ângulos são congruentes. Isto é interessante. Aqui temos uma reta que intercepta AB e CD. E vemos que estes ângulos, que podem ser alternos internos, são congruentes. E uma vez que temos estes ângulos alternos internos congruentes, sabemos que AB tem de ser paralelo a CD. E como temos estes ângulos alternos internos, sabemos que AB tem de ser paralelo a CD. Este é paralelo a este. Sabemos que AB é paralelo a CD. devido aos ângulos alternos internos de uma secante que intercepta retas paralelas. Aplicando precisamente a mesma lógica, também sabemos que o ângulo... A ver se não me engano... Que o ângulo ACB é congruente com o ângulo DBC. Com o ângulo DBC. E podemos dizer que sabemos graças ao critério de congruência de ângulos correspondentes de triângulos congruentes. Estamos a dizer que este ângulo é igual àquele. Mais uma vez, estes ângulos podiam ser alternos internos. Pelo menos é o que parece. Temos aqui uma secante e duas retas que ainda não sabemos se são paralelas. Mas, uma vez que os ângulos alternos internos são congruentes, sabemos que têm de ser paralelas. Assim, este lado é paralelo a este. Sabemos que AC é paralelo a BD, devido aos ângulos alternos internos. Devido aos ângulos alternos internos. E já está. É interessante. Provámos que, se tivermos um paralelogramo, os lados opostos terão o mesmo comprimento. E se os lados opostos, de uma forma geométrica, tiverem o mesmo comprimento, estamos perante um paralelogramo. Provámos-lo em ambos os sentidos. Podemos fazer aquilo que se chama afirmação. Se e só se... Podemos dizer que, se os lados opostos de um quadrilátero forem paralelos... Ou melhor, podemos dizer que os lados opostos de um quadrilátero são paralelos se e só se os seus comprimentos forem iguais. Dizemos se e só se. Portanto, se forem paralelos, podemos dizer que têm comprimentos iguais. E só se os comprimentos forem iguais é que serão paralelos. Provámos-lo em ambos os sentidos. Aplausos Obrigado.